Lá por dentro ainda, acorda em segundo, vai ser atacado pelo Mascarpone, que avança em cá por fora, avançando, vacinada, cruza uma faixa final. Primeiro para a Mister Glory, segundo para a vacinada, depois o Mascarpone, Topmost, Tina Klum, Great Event e por último, Mário da Fúria. O resultado é do sétimo e penúltimo páreo, que acaba de ser disputado no Hipódromo da Gava, não precisamos da vitória para um, Mister Glory.